Você já se perguntou se o dilúvio de Noé foi realmente um evento global ou apenas uma lenda local? Será que ele realmente aconteceu? E se eu te dissesse que há evidências científicas que podem sustentar a existência desse dilúvio? Hoje, vamos explorar um dos maiores mistérios ocultos nas escrituras sagradas, o dilúvio bíblico. Foi um evento que cobriu todo o planeta ou apenas uma inundação regional de grandes proporções? E quais são as provas científicas que podem nos ajudar a entender melhor esse evento monumental? Nesse vídeo, vamos investigar essas questões e trazer à luz as evidências e teorias sobre o dilúvio de Noé. Vamos mergulhar nas descrições bíblicas, examinar as descobertas científicas e buscar possíveis pontos de convergência entre elas. Será que a ciência pode corroborar o dilúvio bíblico? Prepara-se para uma jornada fascinante onde a fé e a ciência se encontram. Vamos descobrir juntos se o dilúvio foi realmente um evento global ou se é apenas um mito antigo. Não perca esse capítulo do nosso estudo bíblico e no final você decidirá no que acreditar. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal TC Histórias Bíblicas para acompanhar todas as nossas jornadas pelas escrituras. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe o seu like, pois isso nos ajuda muito a continuar trazendo vídeos como esse. E ative o sininho das notificações para não perder nenhuma atualização. Vamos juntos explorar os mistérios da Bíblia. Depois de construir a arca, como vimos no vídeo anterior, Noé e sua família se prepararam para enfrentar o evento mais devastador já registrado nas escrituras, o dilúvio. Noé tinha completado 600 anos, quando Deus ordenou que ele e sua família entrassem na arca. Durante sete dias, eles esperaram dentro da arca. Mas por que sete dias? Pois sete dias podem ter servido como um período final de preparação para Noé, sua família e os animais. Este tempo permitiu que todos se acomodassem na arca e que Noé verificasse se tudo estava em ordem antes do início do dilúvio. Além disso, o número sete tem um significado especial na Bíblia, frequentemente associado à perfeição e à completude, simbolizando a totalidade do tempo designado por Deus para a preparação antes do julgamento divino. Noé e sua família estavam agora prontos. Imagina a expectativa e a ansiedade dentro da arca enquanto os céus se escureciam e as primeiras gotas de chuva começavam a cair. No dia em que Noé completou 600 anos, um mês e 17 dias, todas as fontes das grandes profundezas jorraram e as comportas do céu se abriram. Era como se a própria terra estivesse se partindo, liberando águas subterrâneas enquanto a chuva caía torrencialmente do céu. Ao contrário do que muitos pensam, o dilúvio não foi causado apenas pela chuva. As águas vinham tanto de cima quanto de baixo, criando uma devastação dupla e inescapável. Mas como sabemos que isso é possível? A geologia moderna nos dá algumas pistas. Estudos científicos mostram que há enormes quantidades de águas escondidas bem abaixo da superfície da terra. Alguns geólogos descobriram que grandes reservatórios de água estão presos em rochas profundas, a centenas de quilômetros abaixo de nós. Esses depósitos podem liberar a água se a terra se mover, como durante um terremoto. Além disso, sabemos que grandes inundações podem ocorrer de repente. Por exemplo, a inundação de Missoula aconteceu quando uma enorme quantidade de água, presa por uma barragem de gelo, foi liberada de uma vez, causando uma enorme devastação. Geólogos estudaram os sedimentos deixados por essa inundação para entender sua magnitude. O livro Noah Flaug, The New Scientific Discoveries About the Event That Changed the History, de William Ryan e Walter Pittman, dois geólogos marinhos renomados, defende que grandes inundações podem ser causadas por atividades tectônicas e vulcânicas. Ele sugere que eventos como o dilúvio bíblico poderiam envolver a liberação massiva de águas subterrâneas. Então, é possível que o dilúvio bíblico tenha sido causado não apenas pela chuva, mas também pela liberação massiva de águas subterrâneas. Isso nos mostra que a história de Noé pode ter um fundamento real, apoiado por evidências científicas modernas. Por 40 dias e 40 noites, a chuva caiu sem cessar. Imagine a força e a intensidade dessa tempestade contínua, transformando a paisagem familiar em um vasto oceano. A cada dia as águas subiam mais, submergindo cidades, florestas e montanhas. A arca começou a flutuar, erguendo-se acima da terra submersa. À medida que as águas subiam, a arca era levada pelas correntes, navegando por um mundo irreconhecível, completamente coberto por água. As águas prevaleceram, aumentando cada vez mais, até cobrirem todas as montanhas mais altas, subindo cerca de 7 metros acima dos picos. Toda a vida sobre a terra pereceu. Desde as aves nos céus, até os grandes mamíferos e os seres humanos. Todos foram varridos pela força das águas. Apenas Noé, sua família e os animais que estavam com eles na arca, sobreviveram a essa catástrofe. Mas como isso seria possível? Estudos científicos modernos nos ajudam a entender como um evento de inundação dessa magnitude poderia ocorrer. De acordo com o livro Noah Flore, uma das teorias sobre o dilúvio é que, por volta de 5.600 a.C., o Mar Negro passou por uma inundação devastadora, quando as águas do Mediterrâneo romperam uma barreira natural, submergindo áreas habitadas ao redor do Mar Negro e criando um grande lago de água salgada. Na Mesopotâmia, o arqueólogo Sir Leonard Wurley encontrou evidências de uma grande inundação na cidade de Ur, com uma camada profunda de lama e sedimentos datada de cerca de 4.000 a.C. Essa descoberta sugere que a região passou por uma inundação significativa, que pode estar relacionada ao relato bíblico do dilúvio. No Golfo Pesso, o pesquisador Jeffrey Rose propôs que durante o último período glacial, o nível do mar era muito mais baixo, tornando a área agora submersa habitável. À medida que as geleiras derreteram, o nível do mar subiu, inundando rapidamente o Golfo e forçando as populações humanas a migrar. Essa teoria é apresentada no estudo New Light on Human Pastore in the Arab Pessoal Gulf Oasis, de 2010. Esses estudos científicos fornecem um contexto plausível para entender como o dilúvio bíblico poderia ter coberto toda a Terra, incluindo as montanhas mais altas. A combinação de mudanças tectônicas, liberação de águas subterrâneas e inundações catastróficas poderiam explicar a magnitude desse evento descrito na Bíblia. Mas também é importante ser honesto e dizer que muitos cientistas acreditam ser impossível um dilúvio global, considerando o mais provável um dilúvio local, que devido às suas grandes proporções, foi considerado global pelos habitantes da época. Na minha opinião, o dilúvio sim foi global, como diz a Bíblia. Mas agora eu quero escutar a sua opinião. O dilúvio realmente existiu? Foi local ou global? Qual é a sua opinião sobre isso? Escreva nos comentários. E no próximo vídeo, na próxima segunda-feira, vamos descobrir o que aconteceu quando as águas do dilúvio baixaram. O que aconteceu com Noé e seus filhos? Que pacto Deus fez com Noé? E por que, a partir desse momento, o homem deixou de ser vegetariano e passou a consumir carne? O que mudou? Não perca! Inscreva-se no canal TC Histórias Bíblicas, deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhuma atualização. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!